Vermelho, amarelo, azul Laranja, verde, marrom, vermelho, amarelo, azul Roxo, rosa, cinza, vermelho, 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 vermelho Azul, 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 azul Amarelo, 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 amarelo Laranja, 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 laranja Vermelho, amarelo, azul, laranja, verde, marrom Vermelho, amarelo, azul, roxo, rosa, cinza Vermelho, amarelo, azul, laranja, verde, marrom Vermelho, amarelo, azul, roxo, rosa, cinza Verde, 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 verde Marrom, 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 marrom Roxo, 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 roxo Rosa, 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 rosa Obrigado.